A CIDADE NO BRASIL Vitor foi falar com a polícia para ver se eles sabem alguma coisa. O senhor acha que ela já voltou lá para a fazenda? Bom, o Vitor também pensou nisso e ligou para lá a manhã toda e ninguém atendeu o telefone. Que estranho. Você tem que encontrá-la, Alessandro. Eu fico com medo dessa garota tentar cometer outra loucura. Acho que não vai cometer, padre. Já estamos prevenidos e... A Maria sabe que foi muito errado o que ela tentou fazer. Por isso ela está se escondendo. Já viu a minha mãe? Já, filho. Já. Eu estou sabendo de tudo. E não sabe como eu fico feliz por ela estar morando com você. Por que não me disse? Por que permitiu que ela trabalhasse como empregada na minha fazenda? Por que... Por que ela me proibiu, filho? Ela não queria que você soubesse. Ela tinha medo. Enfim... O mais importante é que agora vocês estão juntos. Ah, filho. Eu conversei muito tempo com sua mãe e ela me contou que você se divorciou da Montserrat. Por quê? A minha mãe, de certa forma, me aconselhou, padre. Uma noite, eu cheguei desesperado por uma conversa que eu escutei entre a Montserrat e o José Luiz. Como pode dizer que a Montserrat me ama? Você está enganada, mamãe. Por favor, filho. Você tem que se acalmar. Ela estava lá com ele e dizendo que nunca deixou de amá-lo. Lembrando, quando os dois fizeram amor na beira de um rio, você não percebe. Esse rio pode ser o que fica perto da minha fazenda. Isso significa que mesmo sendo minha esposa, ela... Chega, Alessandro. Por que você se atormenta dessa forma? O José Luiz é o homem da vida dela. E eu sou um imbecil que continua se iludindo com uma mulher que nunca vai ser completamente minha. Então assine os documentos do divórcio. Devolva a liberdade dela. Para quê? Para ela correr para os braços daquele homem? Não, mamãe. Isso nunca... Deixa a Montserrat decidir com qual dos dois quer ficar. Mas se prepare, meu amor. Porque vai se surpreender quando ela escolher você. Está ouvindo? Você. Porque eu sei que você é o verdadeiro amor. A minha mãe tinha razão, padre. A Montserrat decidiu eu ficar do meu lado. Bom, e isso finalmente esclareceu todas as suas dúvidas? É, agora eu sei que eu posso confiar nela. Mas eu confesso para o senhor que ainda é muito difícil aceitar e entender que o infeliz do José Luiz sempre vai ocupar um lugar muito importante no coração dela. Ora, filho, não é fácil. Esse homem foi a primeira paixão dela. A Montserrat e eu pedimos para o José Luiz Álvares ser o padrinho de batismo do nosso filho. O quê? Mas por que permitir uma coisa dessas? Para tê-lo por perto. Para vigiá-lo sempre. Para poder obrigá-lo a lutar cara a cara. Para não deixar ele se esconder como é de costume. Mas você está cometendo um grande erro, filho. Eu poderia levar a Montserrat para muito longe daqui. Mas esse homem nunca vai se dar por vencido, padre. Ele é capaz de segui-la até no fim do mundo. Mas ele não está casado com Angélica? Está. Está. Mas pelo visto, isso não importa para ele. Eu sei que ele... Ele só está esperando a pobre coitada morrer para poder dar o próximo passo. Padre. Eu confesso que às vezes me arrependo de ter errado aquele tiro que eu dei nele. Meu Deus, filho! Não diga isso! Quer se condenar para sempre? Olha, Alessandro. Se não demonstrar um arrependimento sincero, Deus nunca vai te perdoar pelo pecado que cometeu por ter atentado contra a vida desse homem. O que é tudo isso nem que fala? E é sempre foda por ter atentado contra a vida desse homem. Espírito nosso cunhá. Foi um arrependimento sincero, Foi um arrependimento saudável. Eu sei que era esse homem. É sempre foda por ter atentado contra a vida desse homemồ. ило que era um arrependimentoador. É sempre foda por ter judgment.